Bom dia galera, nós por aqui de novo na Sede da Madeira Hoje conheceu o tempo ruim, mas nós vamos para o serviço né Não podemos deixar de ir agora é cedo E depois de uma garoa eu vou ir para o serviço Não podemos parar de trabalhar né Mas o vídeo de hoje eu vou mostrar amolando aqui ó O discão Vai ter bastante barulho de moto aí gente Mas a galera do Tomate que está indo trabalhar Mostrando como é que eu amolo aqui O esmeril Quando o Gilmar trouxe essa errona aí ele trouxe um esmerilzinho Tipo a pedrinha própria para amolar vídeo Beleza galera, vou estar mostrando para vocês Ah antes de eu começar galera, queria pedir também Que vocês entrem no link que eu vou deixar abaixo aí do canal E se inscreva lá e assista os vídeos lá de um amigo meu Que está lançando um canal aí, o Manuel É da Marcenaria Rio Novo É aquele pessoal que me ajudou ali no Tem uns vídeos aí no canal De eu tirando vigamento ali para fazer carroceria de caminhão E eles estavam me ajudando Eu sempre servo lá para eles Para eles fazerem móveis Fazerem carroceria e as coisas lá Então dá uma força para eles Se inscreve lá no canal que ele está iniciando lá Que daí ele já se anima lá né galera Ele está com bem poucos inscritos E ele quer mostrar, divulgar o serviço deles lá Um abraço lá para eles Para o Manuel, para o Luiz Para a galera lá da Marcenaria Tamo junto aí galera E vamos assistir lá os vídeos deles galera Vamos dar uma força para eles lá Que é difícil, todo começo é difícil né Eles fazem uns móveis muito bacana Inclusive eu tenho que ir lá buscar As cadeiras lá que eles fizeram lá para mim E eu vou estar fazendo um vídeo lá Mostrando também o trabalho deles Beleza galera? Então eu vou começar a molar aqui Aí se ficar muito grande o vídeo Eu divido em dois Só para vocês verem que facilidade gente Que é Deixa eu ligar aqui É um suporte com os miril Perdi meu óculos branco Estou só com o escuro E está meio nublado O tempo está até ruim De usar óculos escuros Mas eu sempre uso óculos Eu sou meio meio trozo Ele não joga faísca nem nada Igual o outro Mas Sou meio meio trozo Ele não joga faísca nem nada 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 Vamos lá. Fácil, né, galera? Então, galera, esse daí é o jeito que eu faço. Aí, ó. Esse aqui é um disco de cinco vídeos, cinco dentes, cinco pontas. E eu só dou essa esfregadinha aí e tá pronto. Eu passo o dedo aqui pra mim vir conferir o fio. Tô arrepiado de fio. O que é o segredo que eu uso? Eu descobri, eu não espero acabar tudo o fio e estragar canto aí de vídeo, judiar, tipo, usar demais, né, galera? Tudo tem limite. Eu sempre gostei disso, enquanto eu uso lâmina, eu trabalhava com a serraria de lâmina, eu já não usava tanto em banca de disco. É a mesma coisa. O segredo é não esperar acabar. Eu sempre digo, assim, pra pessoal que me pergunta, é... A gente tem que ser igual um açougueiro no mercado. Você já reparado? Não sei como é que é aí na região de vocês. O açougueiro... O açougueiro, quando você pede pra ele cortar lá um bife ou alguma coisa, pra ela passar aí... Leitãozãozão com essa linha. O que que acontece? Você pede uma carne lá, e ele vai e chaira a faca. Chep, 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 chep. Chaira a faca. Ele nunca espera acabar totalmente o fio da faca Assim é o motosserra também Toda vez que você estiver trabalhando com motosserra Você não espera acabar o fio Estragar o fio Você parou ali tomar um café, tomar uma água Nem que esteja mais ou menos o fio Você já dá uma lambidinha com a lima ali no motosserra Assim conserva sempre afiado Assim é os discos Assim as lâminas das serras Beleza galera, é isso aí Confere lá, valeu